Oi, meu nome é Julia Lauk, eu tenho 19 anos, eu sou de Porto Alegre e eu curso Design de Produto na URGS. Eu tô no primeiro semestre e esse é um trabalho para introdução e design. Oi, meu nome é Valentina Hickman, eu tenho 19 anos, eu moro em Porto Alegre e tô fazendo o curso de Design Visual na URGS. Meu nome é Felipe Xavier, tenho 32 anos, tô no primeiro semestre de Design de Produto da URGS. Oi, meu nome é Ana Salgueira, eu tenho 19 anos, moro em Porto Alegre e faço o curso de Design Visual na URGS. Tô no primeiro semestre e aí faço a cadeira de introdução ao design. Nessa cadeira, no nosso terceiro trabalho, a gente tinha como proposta divulgar os conceitos de design. Por isso, a gente escolheu fazer por meio de entrevista com familiares e pessoas próximas, porque nós ainda estamos em isolamento social e pandemia. O que considera que é o design? Design? Design é a forma. Pra mim, eu sempre penso desenho, né? Primeira coisa que eu penso. Pra mim é escolher formas, apresentação de soluções e usando uma linguagem do desenho. Você acredita que ele faz diferença na sua vida? Positiva ou negativa? Positiva. Grandes marcas que têm designers bons conseguem influenciar nossa vida diariamente. Provavelmente, tudo que eu tenho contato, ou que eu vejo na TV, ou na cadeira que eu me sento, as coisas que eu faço no meu dia a dia, provavelmente foi um design e um dia, isso um dia começou sendo só um projeto. Em que momentos tu percebe o design à sua volta? Em todo momento, desde que os objetos que tem em casa, as roupas que se vestem, o visual, a personalidade da pessoa, o cabelo. Isso daí tudo tem design e ele vai constantemente mudando, acompanhando o tempo. Eu percebo muito seguidamente, inclusive vendo diferenças. Cadeiras, fotrona, mesa, janelas, enfim, eu vejo isso a tempo todo, que coisa boa mudaram, isso melhorou, isso continua igual a, me parece, centenas de anos. Eu percebo quando eu vejo as coisas bonitas, que brilham os olhos, sabe? Eu prefiro um produto funcional ou um estético? Acho que os dois, tanto o funcional quanto o estético. O estético acho que vai se moldando conforme a funcionalidade do produto. As duas coisas. Tem que ter um equilíbrio aí, porque o estético, logicamente, seduz e o funcional, ele é prático. Eu considero as duas coisas importantes. O produto que nunca funcionou, não serve pra nada. Não tem valor. Só que eu escolho dentro dos que funcionam, o que for mais estético. Uma coisa não tem uma estética boa, então ela vai ser ignorada mesmo, então ela tem um potencial muito bom. Design é o processo de adaptação de elementos visuais ou objectuais das necessidades mentais e físicas das pessoas numa sociedade. A sua concepção sobre o que é o design e como ele se manifesta mudou? A definição que o teu grupo definiu foi muito o que eu quis dizer, só que eu não tinha palavras. Umas necessidades mentais e físicas, quer dizer, pra pessoa entender. Tem que ser de fácil entendimento. Tem que ser de fácil entendimento. É claro que a gente sempre aprende, né? Eu acho que aprimorou, assim. Agora eu sei um pouco mais sobre design. Eu não tinha nenhum conhecimento específico. Isso seria a parte teórica do que eu imaginava que era. Eu só não tinha um conhecimento teórico sobre isso, mas... Mais ou menos o que eu achava. Talvez eu tenha agora algumas boas palavras pra definir design. Com essas entrevistas, o grupo chegou na conclusão de que muitas pessoas sabem descrever o que é o design com essas próprias palavras, às vezes ficando um pouco confuso. Mas quando a gente compartilhava o nosso conceito mais teórico, eles concordaram que era bem aquilo que eles queriam dizer, só não tinham o conhecimento das palavras corretas. Interessante notar também como pessoas diferentes tiveram respostas muito parecidas, mesmo que tivessem uma formação muito diferente, personalidades muito diferentes. E a gente também gostaria de ressaltar como é de imensa importância que a gente divulgue esses resultados dessa entrevista e desses novos aprendizados que a gente ganha todos os dias pra que as pessoas valorizem mais a profissão do designer. E aí E 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 Tchau, tchau.